Olá, povo do YouTube! Bem-vindos a mais um que eu ainda não escolhi o nome, mas algum dia talvez eu escolha. O show em que você pergunta coisas e eu respondo sem pesquisa nenhuma. Eu espero provar pra vocês como é importante a pesquisa e referências quando vai falar de qualquer assunto. Vamos direto pras perguntas, porque no vídeo anterior eu fiquei enrolando, desse eu não quero enrolar. Vamos lá! Minha pergunta é por Jay. Por que nós temos sistemas de cores variados? Os sistemas de cores RGB e CMYK, que são os sistemas que eu conheço, são baseados em duas coisas diferentes. O RGB é um sistema de luz e o CMYK é um sistema de cor pigmento. O RGB tem vermelho, verde e azul. Ele emite essas três cores de luz em quantidades variadas pra simular todas as cores que a gente é capaz de ver. O nosso olho possui, acho que chama bastonetes, que veem essas três frequências de cor. Dependendo do equilíbrio entre essas três, a gente vê alguma cor do arco-íris, que são as cores que a gente consegue receber. O sistema CMYK. CMY é ciano, magenta e amarelo. Misturando essas três cores pigmento, a gente tem todas as cores, novamente, as cores do arco-íris que a gente é capaz de ver. Só que, só elas três sozinhas não conseguem ficar escuro. Elas ficam num tom meio marrom. Então o K é o preto. Junta nessas três, a gente tem todas as cores igual ao RGB. Outros sistemas eu não conheço. Próxima pergunta, por Felipe W. A. Como uma bateria ou pilha funciona? Eu não sei, mas eu posso chutar. As pilhas e baterias geralmente são uma reação química, ou sempre são uma reação química. A movimentação de elétrons de um eletrodo pra outro eletrodo. Pode ser um metal e outro metal. Acho que esse é o jeito mais simples de entender. A pilha é mais simples de todas. Você bota um metal dentro de um líquido, bota um metal dentro de outro líquido. Os dois líquidos se comunicam de algum jeito e bota um fio ligando um metal no outro. Um desses metais vai querer reagir pra perder elétrons de algum jeito. O outro metal quer reagir pra ganhar elétrons de algum jeito. Eles vão reagindo, o líquido vai se equilibrando sozinho e os elétrons passam pelo fio, gerando uma corrente elétrica. Próxima pergunta é por Ember. Por que somos tão bons em gravar rostos? Eu vou explicar por quê. Provavelmente por causa da evolução. Uma espécie sendo boa em gravar rostos? Somos nós. Não sei se macacos e primatas também conseguem gravar rostos tão bem quanto a gente. Mas a gente é capaz de identificar, por exemplo, os indivíduos do nosso bando, da nossa tribo. Facilitando assim que a gente sobreviva, percebendo que alguém de fora tá tentando invadir a tribo. Assim, por exemplo, numa matilha de cachorros. Se aparece um cachorro diferente, eles vão identificar esse cachorro como de outra matilha, porque ele tem um cheiro diferente. A gente identifica os diferentes pelo rosto. Inclusive, não só memorizar rostos, a gente também é muito bom em identificar e encontrar rostos na natureza. Vou desenhar um rosto aqui pra vocês. Vejam. Um rosto. A gente é tão bom em identificar rosto que vê até onde não tem. Próxima e última pergunta por Ayuki Nami. Será que um buraco negro poderia sugar outro buraco negro? Se der pra acontecer, qual seria o resultado? A resposta é sim. Pode acontecer e já aconteceu, mas não exatamente do jeito que você escreveu. Um buraco negro não pode simplesmente sugar outro buraco negro. O que acontece é que os dois se atraem ao mesmo tempo. Não assim diretamente, mas eles estão orbitando um ao outro até que a órbita perde toda a energia e eles se batem e se fundem um com o outro. O que acontece quando eles se fundem é... Eles se fundem. Eles viram um buraco negro só. Mas é um evento tão absurdamente intenso que imagina quando você joga uma pedrinha numa piscina de água. Ela cria umas ondas assim. Quando você bate um buraco negro no outro, acontece a mesma coisa. No espaço-tempo. O espaço-tempo cria ondas que distorcem o tempo e o espaço. Por isso o espaço-tempo. Tem um detector, acho que nos Estados Unidos, que eles estão constantemente jogando um raio de luz nessa direção, um raio de luz nessa direção. Eles vão, batem no espelho, voltam sempre exatamente no mesmo período de tempo. Quando isso aconteceu, um buraco negro bateu no outro, eles estavam longe pra caramba. Essa onda chegou aqui, afetou esse sistema de algum jeito e a velocidade da luz mudou. A velocidade da luz mudou para um lado e para o outro não. A onda... Explodiu o espaço-tempo de algum jeito. É bizarro. Mas aconteceu. Bom, é isso. Obrigado por assistir mais um episódio de Coisas Sem Nome por enquanto. Esse foi o segundo episódio. Preciso que vocês coloquem mais perguntas de novo lá embaixo nos comentários pra conseguir fazer o terceiro. E quanto mais perguntas, mais eu consigo guardar pra fazer mais episódios de uma vez e garantir que eu vou ter um por semana. Então, peguem pesado comigo. Perguntei coisas absurdas, perguntei coisas que eu nunca saberia na vida pra eu poder responder sem saber. De novo, sem pesquisa. Tchau! 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 Obrigado.